Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todas as dúvidas vocês já sabem né que pode deixar aqui nos comentários, então se você é iniciante, tá começando agora ou já trabalha na área e quer aprender um pouquinho mais, eu sempre tô postando aqui o passo a passo dos procedimentos que eu faço aqui no meu salão e posto pra vocês todos os dias, tá bom? E todo o conteúdo que eu posto aqui é baseado nas dúvidas que vocês deixam pra mim, então nesse cabelo em questão eu vou fazer um alisamento, ele tem dois detalhes importantíssimo que a gente deve observar e vocês vão, eu vou tirar as dúvidas que vocês deixaram né pra mim, nesse vídeo aqui, o cabelo dessa cliente ele é bem cacheadinho, ela não tem, a primeira vez que ela fez alisamento foi comigo, já tem bastante tempo, acho que foi no ano de 2018 que ela fez a primeira vez alisamento comigo, depois disso ela não fez mais alisamento de jeito nenhum, voltou pra fazer agora de novo, então ela não colocou mais nada no cabelo, ele voltou a ser naturalmente como ele era antes, então vamos fazer esse alisamento nela e o detalhe que a gente deve observar né, além de ser um cabelo super cacheado, ele é um cabelo bem ressecado, isso acontece gente, quando a cliente tem o cabelo natural e não dá muito cuidado porque pensa assim, não, meu cabelo não tem química, então não precisa usar aqueles tratamentos, eu já falei pra vocês que isso acontece né, tem algumas clientes que não dá tanto tratamento no cabelo porque tem aquela ilusão de que não bota química, então não precisa dar tanto cuidado, tá bom? Então temos um detalhe importantíssimo pra observar nesse momento, quando você não trata do cabelo e ele fica extremamente ressecado, ó, podem ver que o cabelo dela quando eu molhei tava cacheado, agora ele tá sem definição porque tá lavado só de shampoo e não tem nenhum nenhum ativo, nenhum produto no cabelo dela, então ele tende a ficar um pouco mais seco e sem definição, mas continua um cabelo armado, então o que que acontece? Quando você faz um alisamento em um cabelo que está bastante ressecado, ele tende a não alisar 100% de primeira porque o cabelo tá danificado, as cutículas estão abertas, estão partidas, muito ressecado, então ele tende a não receber muito bem o alisamento, isso é um detalhe importante pra vocês observarem caso você vá atender uma cliente e essa sua cliente esteja com o cabelo bastante ressecado, você já não garante o liso 100% de primeira porque pode ocorrer de não alisar por conta do excesso de ressecamento no cabelo. No caso dela, a gente conseguiu, né, eu consegui fazer um alisamento bem feito, mas eu fiz esse aviso pra ela explicando que poderia não ficar. O importante não é você não dar o alisamento, o importante é você deixar a cliente ciente de que pode acontecer de não ficar liso, então deixa a sua cliente ciente disso pra que caso aconteça, né, você não venha sair como uma má profissional porque você não deu o liso 100% a sua cliente. Então, o cabelo está ressecado, pode ocorrer de não, não só ressecado, mas danificado. Um cabelo que está danificado, ele não recebe bem o alisamento, o cabelo não fica bem feito, não fica de jeito nenhum, tá bom? Mas vamos lá, vamos pras dúvidas de vocês. Começando com essa, você faz o pré e o pós química ou só alisamento. Quando eu vou fazer o alisamento, gente, e eu sei que vocês já me perguntaram isso outras vezes, né, mas a cada dia eu vou atualizando o conteúdo, os vídeos, vou atualizando as dúvidas de vocês. Eu não faço o pré química no dia do alisamento. Se a cliente quiser fazer um pré química comigo, ela vai vir fazer dias antes do processo de alisamento e ela vai pagar um valor separado do atualizamento. Já o pós química eu faço no mesmo dia, incluindo no valor que já é cobrado na progressiva, tá bom? E aí, no caso do pré química, fica separado, eu não incluo no valor da progressiva de jeito nenhum, porque se eu incluir no valor da progressiva, ou eu tenho que receber o valor da progressiva no dia do pré química, ou eu tenho que receber o valor do pré química no dia da progressiva, ou seja, não funciona pra mim. Eu não faço pré química no mesmo dia, porque teve até uma seguidora que me perguntou, Glorinha, como é que você faz o pré química? Lava, trata depois, lava de novo pra botar progressiva? É exatamente por conta desse tipo de situação que eu não faço, mas não tenho nenhum problema com quem faz, né? Não tenho nada a ver, cada um com suas técnicas, mas eu faço pré química bem antes, uns 3, 4 dias antes do processo de transformação, tá bom? Vamos lá. Quantos minutos deixa agindo em um cabelo desse? Pra quem não tá entendendo de onde eu tô tirando essas perguntas, eu deixei uma foto desse cabelo que eu estou fazendo no Instagram e deixei uma caixinha lá pras pessoas perguntarem o que queriam ser que fossem respondido nesse vídeo, tá? Então, por isso que eu estou respondendo. E não só de lá, eu pego de lá, como eu também pego aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Dos vídeos que vocês deixam, eu respondo e pego as perguntas de vocês daqui. O tempo de ação, gente, independente se ele está mais ressecado, se é um cabelo cacheado, se é um cabelo crespo, não muda. Eu sempre vou usar o mesmo tempo de ação, que é 40 minutos. Pode ocorrer de alguns cabelos eu deixar mais, outros eu... Menos eu só deixo no meu, vocês sabem que no meu eu não aguento muito tempo, mas eu deixo o tempo de 40 minutinhos e faço o enxágue de 100%, como vocês estão vendo que eu tô fazendo agora. Vamos lá. É necessário tirar todo o produto ou eu posso deixar um pouco? Não me sinto segura em fazer o procedimento tirando todo o produto. E olha, gente, você pode tirar todo o produto. Se você não está seguro de tirar, eu acho que você precisa treinar um pouquinho mais, vá se especializando para aprender técnicas diferentes. Porque se você não sente segurança em tirar, alguma coisa está errada. Não vai, não está dando certo. O certo é tirar, porque a marca diz que tem que tirar e se a marca manda, é porque ele garante alisamento tirando. Então você faz o enxágue de 100% do produto, tá bom? O que fazer quando a cliente não cuida do cabelo e diz que o alisamento não dura? Fazer isso que eu acabei de explicar. Informe para a cliente que você não vai garantir o liso 100% se ela não tem um cabelo bem tratado. O fato de você fazer o procedimento de alisamento e a cliente dizer com algum tempo que o cabelo voltou a cachear, você molhou, você mostrou a cliente que o realinhamento funcionou, que ficou bom, que deu certo. Você mostrou para ela e dias depois, tempo depois, ela mandou dizendo para você que não ficou bom, que o alisamento não funcionou. Nesse caso, antes de tomar qualquer decisão, você tem que analisar a situação. O que foi que aconteceu? Como ela tem cuidado desse cabelo? Por que que ele voltou a cachear? Olha as partes que ele voltou. Antes de tudo, você tem que checar todas essas situações para poder tirar uma conclusão. Quando as pessoas fazem, quando a cliente geralmente manda mensagem para você dizendo isso, você na mesma hora, você fica apavorada. Você não sabe o que foi que aconteceu, não sabe por que que ficou assim e aí se desespera logo. Mas não pode, gente. Você precisa entender toda a situação primeiro antes de chegar a uma conclusão. Eu recebi uma mensagem neste instante, eu estou editando esse vídeo em um dia que vocês não sabem, que eu também não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas aí eu tinha, eu estava respondendo no direct, né, no Instagram e aí uma seguidora falou bem assim para mim, Glorinha, eu fiz um curso online e postei no meus status e super feliz ela estava, postou nos status certificado que ela tinha recebido e ela disse que uma pessoa foi lá e comentou dizendo assim, que era ridículo aquilo, que curso online não ensinava nada a ninguém, que não adiantava ela fazer curso online, que ninguém aprendia nada se fosse online. Aí ela falou bem assim, eu estou muito triste, Glorinha, me diga o que que eu respondo. Eu digo, oh meu Deus, por que ela me perguntou isso? Ela disse, me diga o que que eu respondo. E eu falei assim, olha, em primeiro lugar, você não precisa responder, porque você não deve satisfação a ninguém. Foi o que eu respondi para ela, né? Eu disse, você não deve responder porque você não deve satisfação a ninguém. Mas se você quiser responder, diga o seguinte, fale por você e não por mim. Se você não aprende nada online, eu consigo aprender e ponto. Ou seja, tem situações que você consegue sair dela simples demais e no caso da cliente dizer para você, ah, o cabelo não alisou, não funcionou o alisamento. Antes de você se desesperar, antes de você ficar sem saber o que dizer, cá, fique calmo, pense bem antes de tomar uma decisão, porque às vezes você fica nervosa para poder entender o que foi que aconteceu, ai, onde foi que eu errei? Você já começa logo a se perguntar onde você errou, sendo que pode ter sido um erro também da cliente, porque os cuidados que ela dá em casa é muito importante. Se ela estiver usando um shampoo que não é adequado, ela pode sim fazer com que o cabelo não volte a cachear, mas ela pode amassar ele todinho, porque um shampoo com pH muito alto, ele vai dilatar a cutícula, ele pode quebrar o cabelo, ele pode amassar. Então, tem coisas que você tem que saber resolver para que você não perda a sua cliente por falta de conhecimento, na verdade, né? E não pelo seu trabalho. Você entregou um resultado bom, mas ele não sustentou. Então, assim, é bom vocês analisarem bem a situação antes de dizer o que foi que fez com que o cabelo da cliente não alise, ou a pergunta no seguinte é o que dizer para a cliente que não faz tratamento no cabelo e diz que ele volta logo. É você orientar no momento que você vai fazer o cabelo dela. E essa situação tem que ser passada. Você tem que dizer, olha, a partir de agora você vai ter que dar tratamento no seu cabelo, porque se você não der, o cabelo pode voltar a cachear. Você já diz assim, porque se voltar a cachear, ela não vai nem te aperiar, porque ela já sabe que o erro foi dela, entendeu? Então, vamos lá para a próxima pergunta, que é tranças e babyliss podem atrapalhar ou tirar o alisamento do cabelo? Vamos lá, eles não podem tirar o alisamento do cabelo, mas eles podem mudar a estrutura da fibra. Quem faz alisamento não pode estar de trança e fazendo babyliss com frequência. Eu até faço em minhas clientes, caixinho, babyliss, eu faço. Trança não, né? Mas eu faço isso, mas eu não deixo que minhas clientes façam trança para poder colocar trança. Força muito, aperta muito o cabelo e o cabelo que está feito o alisamento, ele é uma fibra muito mais fina, é uma fibra que não tem muita resistência, já foi mudada a estrutura. Então, quem tem alisamento não pode fazer, não pode colocar trança, né? De jeito nenhum. E até tem pessoas que colocam quando estão na transição, mas o risco de quebrar os cabelos que estão alisados ainda são bem maiores. Então, todo cuidado é pouco, eu não indico, né? Quem quiser fazer não tem problema, mas eu não indico, tá bom? Um secador de 2300 watts e uma chapinha de 230 graus pode me dar um alisamento definitivo? Pode, porém, pelo fato da chapinha ter 230 graus, eu acredito que você demoraria um pouquinho mais para poder promover esse alisamento. Vai dar certo, vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo. Mas você precisa caprichar bastante. A hora da chapinha, gente, é o passo mais importante na hora da transformação. Tanto que vocês podem ver que mesmo eu passando em umas partes, mesmo eu já tendo passado, eu volto passando de novo, passo várias vezes no mesmo lugar, até eu ter certeza que ficou bom. Não custa nada, capriche muito bem. E mesmo depois de eu ter passado várias vezes e ter caprichado bem, eu ainda volto repassando para eu ter certeza que eu selei bem aquela cutícula. Olhem só, depois que eu terminei de pranchar todo o cabelo, o resultado dele ficou assim. Dá uma diferença, né? O cabelo ficou bem brilhoso, mas aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, né? Um cabelo que estava muito ressecado, eu tinha que fazer um tratamento depois e eu também tinha que ter certeza do alisamento nesse cabelo. Para o passo a passo desse cabelo, gente, eu estou usando a linha botânica da Jaffa, que caso vocês queiram conhecer, eu estou deixando o link do site aqui na descrição. E para fazer o tratamento agora, na finalização, eu vou usar dois produtinhos também da Jaffa, que são a máscara de cauterização e uma máscara de hidratação. Eu estou misturando as duas, elas são coloridinhas, gente, é bem bonitinho. Aí eu venho aplicando no cabelo, depois do processo de alisamento, eu não preciso lavar esse cabelo de novo, já que eu fiz um enxágue de 100% para poder fazer a aplicação, né? Ou para poder fazer a finalização. Então, eu não preciso fazer, lavar, passar shampoo, não. Para o processo, gente, eu comecei lavando o cabelo dela com shampoo normal, de tratamento mesmo. Lavei bem lavadinho o cabelo dela, não preciso usar anti-resíduo, principalmente, que é um cabelo que estava extremamente ressecado. Depois que eu fiz a limpeza do cabelo dela, eu vim secando 100% e aplicando o produto, mexa por mexa. O produto que eu usei nela foi o realinhamento botânico da Jafa. É um realinhamento sem formol, caso vocês não conheçam, como eu já falei, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer. Depois de ter feito todo o processo, né? Depois de aplicar o produto, eu deixo 40 minutos agindo e faço o enxágue de 100%. Depois que eu faço esse enxágue, eu venho escovando e pranchando, mexa por mexa, que é o momento do alisamento, é o ponto chave da transformação. Então, eu tenho que caprichar bastante, baseado na necessidade do cabelo da cliente, não vai se repetir. Esse passo a passo não é padrão para todo tipo de cabelo. Quando você for fazer outra fibra, é de outra forma que você vai fazer. Talvez você precise pranchar mais em outros cabelos, talvez em menos. Nesse, eu não conto, tá, gente? Eu vou passando e vendo quando a cutícula está selada e eu gosto de trabalhar de uma forma que eu vejo que fica bem organizado. Eu gosto de dividir muito bem as mechas, porque com as mechas bem divididas, eu consigo encostar muito bem na raiz. Pronto, depois que eu fiz todo o tratamento no cabelo da cliente, esse foi o resultado final. Nem parece aquele cabelo de antes, porque estava muito cheio, bem ressecado. Agora ele já tem brilho, já tem saúde, porque foi feito um tratamento. O cabelo estava extremamente ressecado, então ele suga qualquer produto que você colocar nele. Aí eu fiz uma misturinha, né? Coloquei as duas máscaras e um pouquinho de óleo reparador dentro. Esse óleo, ele é bem molinho. Quando eu preciso colocar algum tipo de óleo misturado dentro da hidratação, eu só coloco o óleo reparador se ele for molinho, se ele tiver uma textura molinha. Se ele for mais consistente, eu não uso o reparador dentro, porque eu não gosto. Eu não sei se vocês sabem, mas existe o reparador, o reparador existe pra dois tipos de cabelo. Tem o reparador pra cabelo fino e pra cabelo grosso, tá? Então esses mais fininhos eu gosto de usar dentro da misturinha da hidratação. Pra finalizar, já falei pra vocês, eu só seco o cabelo, a cliente tem que ver como é que ele vai ficar natural quando ela molhar e lavar em casa. Dá trabalho, gente, e eu paro de gravar porque eu fico com o braço doendo, aí eu seco, paro, seco e paro. E esse foi o resultado final do cabelo dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Diga o que é que vocês acharam aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.